O primeiro pé de café do planeta surgiu na Etiópia, na África, mas o grão mais famoso do mundo é o arábico e o maior produtor, o Brasil. E quem diria Goiânia está virando uma cidade dos cafés, um lugarzinho especial para quem gosta de tomar uma boa xícara com aquela fumacinha. Muito tentadora. Eu gosto demais. Sabe o ator americano Clark Gable, do famoso E o Vento Levou? Ele dizia o seguinte, eu nunca dou uma risada até tomar o meu primeiro café. Boa essa frase, né? E quem não concorda que um bom café não ajuda a começar melhor o dia e dar aquela energia? O café passado no coador é das imagens mais bonitas da cena brasileira. Na beira de um fogão além, então, escorre carregado de nostalgia. Tem cara de roça, casa de vó. Mas o prestigiado coador pode ter lá os seus problemas. Aquele coador nosso antigo, o pessoal gosta de passar, né? É muito romântico, mas... Mas, né? Porém, a higienização normalmente é difícil. O café, aquela porra do café, não mata germes, bactérias e coisa não. Não, não. Coincidência ou não, os melhores estabelecimentos do ramo não usam mais o coador. O café é moído na hora e preparado em máquinas. E o café não é mais o mesmo. Pode ser feito de várias maneiras, com grãos, jeito e temperaturas diferentes. E já não é mais doce como o da vovó. O jeito certo de tomar o café é sem açúcar mesmo? Ou sem adoçante nenhum? Sem nada, né? Puro, porque você consegue sentir mais o sabor do café, sentir o aroma, o diferencial de um café para o outro, né? Então, o correto é tomar sem nada. A Luísa é nutricionista e garante que café faz bem para a saúde. E ele libera dois tipos de hormônio, que é a dopamina e a adenalina. A adenalina está ligada à disposição, ao ânimo, né? E a dopamina está ligada à felicidade, ao bem-estar. Por isso que quando a gente toma o café, vamos tomar café de manhã, né? Para acordar. As pessoas têm muita essa relação com o acordar do café. Mas café não é alimento. Não pode ser trocado por uma refeição. É uma bebida, né? É um complemento num café da manhã, num lanche da tarde. Mas não é um substituto de uma refeição. Há bem pouco tempo, Goiânia tinha poucos cafés. Não parecia combinar com o nosso jeito rural, um tanto sertanejo. Mas agora a cidade tem cerca de 20. E quase todos com essa cara parisiense, como esse aqui no setor marista. Aliás, essa aqui tem até uma bandeira da França ali. Quando eu fiz pesquisa de mercado, tinha poucos cafés. Então aí foi minha curiosidade de trazer algo inovador para a Goiânia. Algo que chamasse atenção, instagramável para o público. É uma coisa diferenciada. O Pedro montou a cafeteria há três anos e aguentou sofridos dois anos da fase mais complicada da pandemia. Ele serve mais de 40 tipos de café, quase sempre com o típico croissant francês. Hoje acredita que fez um bom negócio. Um bom negócio é um bom negócio. Uma cafeteria é algo promissor, muito bom. O café é símbolo nacional, ainda que o mundo inteiro tome o pretinho brasileiro. E de tanto viajar, acabou se misturando com outros sabores. O italiano cappuccino é um exemplo. O tempo e as cafeterias inventaram muito. Tem café até gelado e misturado com doces. Mas a cena de uma xícara saindo fumaça com um pão de queijo do lado ainda parece difícil de ser batida. Principalmente num dia frio. Para mim, se pudesse, seria frio o ano inteiro em Goiânia. Porque os clientes procuram muito para chocolate quente, cappuccino, tudo quentinho. Então, se fosse Goiânia, queria frio o ano inteiro. Café com pão não tem melhor, né? Pão de queijo, né? Biscoito de queijo. Ai, tudo combina com café. Acabou! Acabou! Claro! Obrigado.